Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Pô gente, o ar condicionado aqui não está tão bem Não, não é isso não, a gente tem sudorese Como é que é a música? Mandei meu sovaco chorar Mandei meu sovaco chorar Eu gosto dessa porra, eu gosto do Isso é maravilhoso, vocês vão acontecer falta, as irmãs sem a mesa Isso era muito legal Isso funciona sempre, botar num show de improviso funciona Sempre funciona no show de improviso Mas você vê, na TV aberta, eu acho que não tem um lugar onde você consiga colocar hoje Essas ideias malucas que a gente fala numa reunião Não tem, não tem E o pessoal fala, não cara, isso não vai dar certo E o pânico fazia, cara Eu acho que o último programa de humor que tem hoje em dia é a praça, caralho Não tem mais outra coisa Gente, tem internet, aí o humor tem que ter TikTok Ele falou em TV aberta Na TV aberta Ele falou em TV aberta Agora tem o quadro do Faustão, né? O quadro do Faustão de humor Me chamaram, pô Você não foi, não? Eu já trabalhei sete anos na Band Eu vou voltar para fazer concurso Eu achei muita informação, né? Para fazer eu até vou Se me chamarem É mochila de risada Era saco ver mochila Só pela comida Só pela comida eu vou para a fazenda Imagina comer Você quer ir para a fazenda? Você quer ir para a fazenda? Não, eu não iria Mas aí é que nem o pânico Eu não faria Mas daí me chamaram Estava na merda Eu fui, né? Tu faria? Não Aí me chamaram Estava ruimzão Estava cagado Sem nada de dinheiro Fazia teatro na merda Daí o Edu Eu falei, não Ele me ligou três meses Não faria mesmo? Eu falei, faria Meu sonho Sempre quis Adoro pânico Nem via Contrário do pateto Eu não via Como é que o Edu Que chamou vocês? Exatamente O Edu me chamou Em julho De 2013 Daí eu falei Ele perguntou se eu faria Eu falei, não Não faria Nem sei o que eu faria Daí depois de novo Ele perguntou em outubro Eu estava muito na merda Estava lá no sul Já não queria voltar para cá Nunca mais Eu tenho essas coisas De não quero mais Não quero mais Não aguento mais Daí ele me chamou de novo Daí eu estava na merda Eu falei, faria Sempre quis Chamou os dois juntos Ou chamou um Depois chamou o outro? Não, quem me chamou Quem me chamou Foi Na verdade o dia que me Indicou É E aí foi Acho que através do Edu Daí ele chamou a gente Para o picadeiro Daí do picadeiro Primeiro o picadeiro Entendi A ponte Daí entrou o pateto Depois a cio Daí a gente foi botando Perfeito A festa É porque eu não tenho mais esse vídeo Mas a primeira festa Que a gente foi Que o Diego pulou Pulou pela Lá na casa de milha Rolou na grama Chegou sangrando Chegou sangrando A gente começou a fazer Uma Tipo Surgiu do nada E acabou virando Uma pegadinha Com Com o vesgo Aí tipo Eu fui lá Falar com ele Ele tava conversando Com a loja Aí eu fui lá Falar com ele Pô Tava um moleque Que amava o pânico Ali Junto com a galera Falei Pô Cara E aí Beleza Prazerzaço Prazerzaço Aí ele foi E fez uma zoeira Comigo E eu fui lá E devolvi a zoeira Mano Ele pegou uma pilha Ele começou a pegar uma pilha Eu lembro Aí daqui a pouco Vem o Edu O Edu E o Emílio Aí ele chegou No meu ouvido Assim E o Edu falou assim É de verdade É de verdade Não é pilha É pilha Então agora a gente vai botar pilha Aí fudeu Aí fudeu Aí fudeu E nisso o Diego Já tava no meio O Emílio Eu pôo a tetinha E a confusão Já rolando Me jogaram na piscina Com o celular e tudo Puta Eu arregacei a canela Acho que foi o Delari Acho que foi o Delari Ou foi o Veiga Que empurrou E aí aquela piscina Ela tem uma bordinha Pra dentro da água Tem Pegou ali A canela foi ali A gente chegou de cueca No hotel A gente chegou de cueca Tudo fudido Lá na Vila Olímpia A canela sangrando Grama na cabela Imagina o que o cara do hotel pensou Mas chegamos de manhã Chegamos de manhã É pô E demorava Demorava pra chegar Lá na Granja No horário de sete da manhã Chegou nove A gente veio de carro Todo mundo que passava Eu botei o cupo pra fora A gente já tava Sei lá Morumbia Não lembro Eu botei a bunda pra fora Não Não, foi uma puta aventura Ele com a bunda pra fora Aí a gente queria pegar um cigarro O cara do carro do lado Reconheceu Aí jogou um maço De cigarro Pra dentro do carro E a gente perguntava pra todo mundo Vem cá São Paulo fica onde? Fica pra onde? Fica pra onde? Rua São Paulo? Não, São Paulo São Paulo pra onde? Você já tá em São Paulo Não, mas então Pode chegar em São Paulo Como é que foi? E ficava nesse loop Bilhando a turma, né, cara? Pra onde fica São Paulo? A pessoa dá um nó na cabeça Não, você imagina Esses dois loucos no carro Bebaço Às 7 horas da manhã A gente passou por isso muitas vezes Aí você dá um puta programa Depois disso A gente passou muitas vezes Bebendo junto, né? Até ontem A gente tava bebendo junto Mas ele foi embora antes Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri